Alô pessoal, tudo bem? Bom, o que vocês estão vendo aqui é uma jarra com meus azedinhos, basicamente acelga e pepino, que eu mesmo fiz a partir da acelga e do pepino cru. Mais saudáveis, mais baratos e bem fáceis de fazer. Além de cortar a acelga e o pepino, você usa para fazer a salmoura, que é esse líquido daqui, para fazer 500 ml de salmoura, 250 ml de vinagre, 250 ml de água, 2 colherzinhas de sal, 2 de sal, para 6 de açúcar. Dissolve no fogo, leva a água, o vinagre, o sal e açúcar no fogo, daí você põe os produtos aqui, o seu pepino acelga ou o que você quiser, e adiciona o líquido, que é essa salmoura que você acabou de fazer. E, para terminar, tempera. Você pode usar os temperos que você gosta mais. Eu comprei no Cerealista, esse pronto já de chimichurri, e esse é um outro tempero geral. Eu não sabia se ia dar certo, e estou usando porque é uma coisa que eu gosto, eu gosto do sabor do vinagre, de uma coisa azeda, azedinha. É um lanche, para mim, gostoso e com baixa caloria, considerando esse contexto de pandemia que a gente tem saído menos de casa, se exercitado menos, é uma possibilidade simples e fácil. Eu fiz faz 4, 5 dias e ele está pronto, já dá para comer, tá bom? Então, repetindo, você pode usar os vegetais que você quiser, aqui tem pepino e acelga, você coloca eles dentro da jarra, do tamanho que você quiser. Eu fiz a salmoura com metade, 250 ml de vinagre, 250 ml de água, eu usei o vinagre maçã, mas, enfim, acho que pode ser qualquer vinagre. Junto com essa metade, metade de água e vinagre, duas colheres de, as colheres pequenas de sal e seis colheres de açúcar, né? Não se preocupa, não vai ficar doce, é só para dar o sabor mesmo. E daí levei ao fogo esses 500 ml de salmoura, temperado com vinagre, e junto com, na hora de colocar a salmoura, eu temperei do jeito que eu quis, né? E coloquei também algumas cabeças de alho. É isso, uma solução simples, gostosa e de baixa caloria. De verdade, ele tem bastante sal, né? Uma coisa salgada e azeda, mas gostosa para você tomar de lanche quando você quiser, quando der uma fominha e, enfim, se você quiser matar a fome, mas não comer coisas muito pesadas ou calóricas, tá bom? E dura bastante. Um abraço, espero que ajude. Um abraço, espero que ajude.